E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, mano, eu tô me sentindo um pouco aqui confrontado hoje, tá ligado? Mano, hoje tava rolando um dia normal aqui em casa, eu tava ali editando um vídeo pra postar, quando de repente, mano, tocou o meu celular e eu recebi uma ligação. E essa ligação é de um amigo meu que é youtuber, tá ligado? Que é o Rossini. E aí, mano, ele me ligou e falou, vem aqui na frente, vem aqui na frente que eu quero te mostrar uma coisa, porque cê não gosta de zoar a minha BM, ele tem uma BM, 428, aquelas conversíveis, sabe? E eu sempre zoei, mano, sempre zoei. Eu falei, mano, Corvette dá mal. Só que daí do nada, tá ligado? Eu falei, não, beleza, tô indo abrir aí. E aí, o cara me brota, aqui em casa, tá me desafiando, tá me desafiando, tá falando, e aí, não era o seu Corvette que andava mais? Ó, caramba, hein, mano. Gente, eu tô louco na cabeça. O que que cê deu pra aquela BM bebê no café da manhã que cresceu assim? Eu dei mel. Mel? Mano, ó. Quero ver agora. Agora, cê tá confiante? Agora eu tô. Mano, agora ele apareceu aqui todo confiante, tá ligado? Não, Mike, vamos. Ô, Mike, e aí, e aí, e aí, e aí, fi? Olha esse carro, rapaziada. O Cine do céu, esse é o brabo, hein? Ó, dos novos, moleque do céu, que dá, viu, assim? Quer fazer um rolo, a gente troca na orelha. Não, aí não. Vamos postar o carro, então. Ih, será que cê ganha? Não sei. É, ó, cê tá ligado que o Corvette ainda é um pouco mais forte, né, talvez. O Corvette mais forte, mais leve, mais aerodinâmico. Só que também o Camaro anda muito, e, mano, dependendo do jeito que sair tocando, cê sabe que também pode ganhar. Cê nunca viu de tempo. Qualquer vacilo aqui, porque o Corvette não é o seguinte, se você arranca com ele, cê cola o pé, mesmo já, tipo, a 80, a traseira começa a sair, tipo, começa a fritar pneu, cê tem que soltar do acelerador e cê perde de ganhar velocidade, porque senão cê vai rodar o carro e vai bater no muro. O Corvette é desse jeito, tá ligado? Eu acho que é parecido, viu? É, é parecido, só que ele é mais grudado, né? É, então, não sei, vamos descobrir. Cê quer me desafiar mesmo. Ué, ficou falando que minha BMW não aguentava o Corvette e pode ser que não aguente mesmo, mas hoje eu vim aqui com o Camaro, quero ver. Ô, dá uma ligadinha pra aí ver. Vou ligar. Dá uma ligadinha. Liga até na chave. E agora? Mano, o negócio tem um gruto aqui, mano. Gruto? Você pode entrar dentro? Pode, pode entrar. Vou entrar aqui pra ver. Moleque. Tá, pega. E aí, vai arregar ou vai... Boa da Corvette and do lado? Calma aí, calma aí. Calma aí, que cê só ligou o Camaro, ainda não liguei o Corvette. Porque a rapaziada tem que ver o que tá acontecendo aí. Ele chegou aqui, rapaziada, com mais dez caras. E me falando que eu vim te visitar e quando eu fui ver, tava aqui, ó, chamando eu. Então cê vai ouvir o ronquinho aqui. Vamos ver esse Corvette and aí. Corvette and ligando a chave também, hein, fi. Quero ver, vai. Fica até aqui pertinho dos escapamentos que eu acho que não deve fazer tanto barulho com o Camaro. Ah, eu acho que também será, velho. Tapa na cara? Pô, só tem um jeito mesmo de nós saber certinho aí qual que acaba se saindo melhor aqui. Vamos dar um rolê, vamos dar uma aceleradinha, dar um rolêzinho de leve, sem tirar racha, tá ligado? Sem tirar racha, porque não pode tirar racha no meio da rua e eu também não tenho coragem de fazer isso. Até porque, né, pegar cento e oitenta, duzentos, me encerrou. Mas uma voltinha pra naivete qualquer? Dá pra ver dizer assim qual chega mais rápido. É, não, mas aí já tem que ser no autódromo, entendeu? É, né? É, mas vamos dar uma brincadinha? Vou mandar, pô, vou mandar. Mas eu não arrego pro seu desafio, não, tá ligado? Se cê quiser, eu alugo o autódromo lá, não é mais. Mas vê, se a galera quiser bastante que a gente põe um do lado, o outro, pede o mesmo. Cês acham, rapaziada? Eu devo aceitar esse desafio? Eu não arrego, cês tá ligado que eu não arrego, não. E ele também é corajoso, porque ele veio aqui pra me desafiar, então, o bicho é corajoso. Vamos dar uma volta pra mim ver, né, mano, se o carro dele não tá turbinado, não tá com motor de Corvette. Vai saber se tá... Não sei, mano. Vamos ver o motor do Camaro, dá pra abrir ali? Ih, o cara ainda não sabe nem abrir o capuz direito. Cê acha que cê vai ganhar? Não tem nada a ver. Aí, papai. Ô, louco! Aí, rapaziada, o motor do Camaro aí. V8, né? É, o seu tá escrito isso aqui também, né? O meu V8 também. Mano, motorzão, hein, velho? Grande, né? Ó, vou mostrar aqui o do... Esse é o motor do Camaro, rapaziada. Vamos ver o do Corvette aqui, né? Pra rapaziada ver e cê também saber, né? Onde cê tá entrando. Onde cê tá entrando. Posso abrir? Pode. Ah, ao contrário! Olha o motor do Corvette aí, tio. Mano, aí não dá, velho. Mano. Não tem como. Muito lindo. Mano, é bem grandinho. Motor 6.2 aí o bagulho. Mas vamos dar uma volta pra rua? Vamos. Aqui, agora cê tá conhecendo o que cê tá desafiando, né? É, então... É, então... Tá ruim. Tem um bichinho aqui, ó. Aí, ó, ó o capô, ó. É de alumínio, ó. De jeito que é leve. Bora? Bora, vamos lá. Bora. Mano, vamos dar um rolê, então? Que eu quero ver se esse Camaro aqui, ó... É tudo isso aqui mesmo que o Rocine tá falando, tá ligado? Porque, mano, não é possível. Deve ter feito faculdade de marketing. Porque ele tá fazendo uma propaganda aqui pra mim que eu tô começando a ficar com medo do Camaro, mano. Começando a ficar com medo. Se quiser regar, se quiser regar, se for parar por agora, já. Não, ixi. Coitado, arregar? Ah, vamos lá. Vamos lá, você vai ver o arregar. Aí, rapaziada. Tô indo dar uma volta, tá ligado? O Camarão tá aqui na frente, ó. O bichão brabo, né, mano? Ih, eu quero ver se ele... Chega a chacoar, hein? Olha lá. Sei não, hein? Sei não, hein? Vamos dar uma volta? Que quem sabe ainda não faz ele desistir do que ele veio desafiar aqui, né? Quero só ver, mano. Quero só ver, tá ligado? Eu sei que o Camaro tem, se eu não me engano, quatrocentos e pouquinhos cavalos e meu carro tem quatrocentos e sessenta. Então, meu carro é um pouco mais forte, tá ligado? Só que, igual eu falei, se errar saindo e ir lá no braço, você perde também, mano. Você erra, né? Porque daí o carro descontrola. Então, vamos dar uma voltinha pra nós sentir o drama primeiro, né? E, mano, o voletário tá massa, mano. Olha lá. O carro aqui, ó. Duas naves, tio. Olha lá, a corveteira. O Camaro, filho, esquece, doido. Vai lá. Aí. Vou mostrar pra você. É, rapaziada. O fogo é bruto, mano. O fogo é bruto. Dá um sustinho nele aqui, velho. Já vai ficar ligeiro, tá ligado? Ele entender que ele tá brincando com fogo, né, rapaziada? Eu já vou deixar aqui um negócio aqui num jeito aqui. Um jeito que toca pra doido, velho. Vamos ver se tá fazendo aqui, velho. Isso aí é só pra ele ficar ligeiro, tá ligado? Olha lá. Cadê? Cadê? Cadê, mano? Vou colocar aqui no modo... No modo chuva. Que é por você não alcançar, rapaziada. Com o Camaro, né, mano? Tá no modo chuva, ó. Tá no modo chuva, né, mano? Eu acho que só assim o Camaro alcançar, mano. Mano, eu acho que vale muito a pena aceitar esse desafio dele, hein, rapaziada? Já pensou? Mas em pautódroma, corveteiro aqui, eles já viram que o Corvette fez até grifes. O Corvette, mano, é doido, mano. Jamais subestima o Corvette. Jamais. Pô, ficou pra trás, mano? Tá, não é nem como. Tava no modo chuva. Modo... Modo que o nome... Modo... O eco. Aí não passa a dizer. Isso aí não, hein, rapaziada? Isso aí não, hein? Verdade, mano. Conversa aí, vou estacionar aqui. Vamos lá. Rapaziada, chegamos aqui, mano, e... Demorou um pouco assim de chegar, mano. Não sei o que aconteceu, mas ele demorou 15 minutos. 15 minutos, eu tava atrás de você, eu passei até na tua frente. Subiu, mano. E você viu eu dando uma aceleradinha ali. Você acha que estica? Rapaz... Isso aqui não é nem de Marte, é da NASA. Duas naves da NASA. Mano, dá uma briga boa. Sabe por quê? A gente poderia fazer, tipo, quem dirige melhor também, né? Porque, igual aquele negócio, só na reta é uma coisa, né? Agora tem que fazer curva, coisa e tal. O bicho pega e o negócio sai mais em cima. Tem que ter um braço, né? Você tem que fazer a pista inteira? E eu já tentei fazer a pista inteira, eu fiquei com medo lá. Ficou com medo? Eu fiquei com medo. Eu nunca dirigi numa pista, vou falar pra você. Você nunca dirigiu? Não. Mano, se você for, acho que você vai curtir. Será? Você vai curtir, mas dá medo. Porque se vacilar e bater, já era, tá ligado? Já era. E, rapaziada, deixa nos comentários aí. O que vocês acham? Quem que leva aqui? Se é o Camaro ou se é o Corvetão, mano? Eu fico bem na rua. Eu não me desacredito do Camaro, não. Eu tô aqui brincando e tudo. Mas, mano, o Camaro é o sonho de muita gente e um carro que corre muito, tá ligado? Muito. Então, olha o tamanho do escape. São 2V8 de respeito. Então, se botar do lado, a gente vai descobrir aí quem que leva, né? Dá até pra gente fazer depois que você dirige o Camaro ou dirige o Corvette, quem sabe? Mano, é uma boa. Mas eu vou te falar a minha verdade. Eu acho que o Camaro não aguenta, não. Mas tá aceitado o seu desafio. Foi lançado aqui, rapaziada, uma meta de like. Porque ele gravou um vídeo indo lá em casa me desafiar, tá ligado? Porque eu já falei pra vocês no começo. E a gente falou lá que se bater 30 mil likes, a gente vai no autódromo e vai fazer essa disputa, tá ligado? Mas pra isso, tem que bater 30 mil likes. Eu coloquei uma meta aqui no meu também de 30 mil. 30 mil. 30 mil pra me pegar o Camaro aqui e acelerar a contra. Quero ver. Não. Não, tá combinado então, mano. Tá combinado. Tá combinado, ó. Vai lá no vídeo dele também. O canal dele é Rossini. João Rossini, né? João Rossini. Vai lá. O vídeo que ele foi lá em casa me desafiar vai estar lá no canal dele. Então, mano, isso aí vai dar uma briga boa, moleque. Vai ser da hora. E bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês. É muito importante. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, em 6 horas da tarde. Então, fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima ainda. Bom, mas valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.